Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, começando uma terça-feira naquele ritmo de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, calendário extremamente intenso e a gente já tá pensando no jogo contra o Grêmio, ainda lembrando do jogo contra o Cuiabá e a gente vai seguir falando sobre Campeonato Brasileiro aqui porque se existe um mantra no Campeonato Brasileiro é que pra você brigar pelo Campeonato Brasileiro na parte de cima, seja G4, seja G6 ou até mesmo o título, você precisa ter elenco não dá pra você entrar no Campeonato Brasileiro com um grande time, com 11 grandes jogadores mas que o banco não dê esse suporte, que o banco não dê essa sustentação e a explicação é até óbvia, 38 rodadas, um campeonato muito longo onde você vai ter suspensão, onde você vai ter ali muitas lesões ao longo da competição então você precisa ter esse background, você precisa ter esse suporte do banco de reservas pra que, primeiro, você não esgote fisicamente seu elenco e depois, pra quando esses eventuais desfalques acontecerem ainda mais que vai ter Copa América, que não vai ter paralisação, convocação de seleção brasileira então é importante você ter, pelo menos, ali um suporte de 8, 7 peças confiáveis vindo do banco de reservas isso já foi motivo pro Atlético não brigar de maneira mais significativa no Campeonato Brasileiro principalmente ali em 18 e 19, que o Atlético tinha um time muito bom mas não tinha tantas peças de confiança vindo do banco de reservas parecia que essa falta de elenco era realmente o que separaria o Atlético desse sonho de voltar a brigar por um título brasileiro, algo que não acontece desde 2004 a questão é, eu acho que a gente tem um mercado-chave em 2022 que a gente dá uma encorpada melhor no elenco em 2022, vários jogadores chegam ali Canobico, Edio, Vitor Bueno, Pablo enfim, dá uma enxadinha a mais no elenco e a gente já vê que é muito importante naquela temporada ali que foi uma temporada de briga por título de libertadores de classificação por libertadores no Campeonato Brasileiro o elenco deu um suporte muito interessante ali a gente teve, por exemplo, na Libertadores jogadores saindo do banco e definindo classificações Teran saiu do banco e definiu classificação ou ajudou a definir classificação contra o Estudiantes Romulo saiu do banco e ajudou a definir classificação contra o Libertar o Teran saiu do banco novamente junto com o Pablo e definiram classificação contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro a gente ganha de Palmeiras fora a gente ganha de galo fora com o banco de reservas sendo fundamental em 2023 a gente teve algumas peças saindo e deixando algumas lacunas o que no final das contas fez falta ficou muito claro como o Atlético sentiu falta do elenco na temporada passada a RH da William Bigode, Romulo, Thiago Andrade não davam a sustentação que a gente precisava para voltar para a Libertadores e foi uma pena porque chegou um momento da temporada que a gente perdia muitos jogadores a gente não conseguia substituir a altura e assim, em 2024 acho que a gente se reforça bem investe para isso acho que alguns reforços tem um impacto mais imediato o Godoy já assumiu uma posição a gente vê quanto mais treino está jogando bola outros nem tanto uma demora para a gente ver o Gamarra sendo efetivado na defesa Romeu sendo emprestado o Diório sendo emprestado mas no final das contas acho que a gente consegue olhar para o elenco do Atlético e ver um elenco preparado para brigar de maneira significativa ao longo de toda a temporada e quem sabe se a temporada sorrir para a gente a gente não poder tocar uma temporada de três frentes quem sabe Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana acho que em algum momento natural que a gente tenha que definir prioridades mas por exemplo essa rotação que um elenco equilibrado igual o Atlético tem permite vai fazendo a gente ah, dá para botar um time misto na Sul-Americana dá para botar um time misto na Copa do Brasil vamos tocando aqui o Campeonato Brasileiro e sem perder a força óbvio que dependendo da combinação de jogadores ali você vai ter um time mais forte que o outro mas eu quero citar, por exemplo para mim um dos grandes méritos que esse elenco tem que é ser um elenco muito homogêneo porque às vezes você tem um elenco por exemplo do Flamengo que é um elenco milionário que é um elenco absurdamente caro mas você tem uma diferença muito grande entre titulares e reservas você tem isso no Palmeiras, por exemplo o Palmeiras tem ali um Veiga um Hendrick um Everton, um Gomes que é difícil demais você substituir a base está ali mas você substituir essas peças pontuais acaba ficando muito difícil e acho que, por exemplo o Atlético tem poucos jogadores insubstituíveis talvez só o Fernandinho se tu for parar para pensar até jogadores que a gente colocava numa posição de muito destaque como Maestrian e Zappelli estão sendo substituídos acho que de resto todos os jogadores têm ali pelo menos alguém no banco de reservas que consegue entregar 70, 80% do que esses supostos titulares entregam então acho que é um elenco muito próximo é um elenco muito homogêneo é um elenco que se perde um nome ou outro não perde tanta força se perde uma peça ou outra não perde tanto poderio ali é basicamente isso que eu quero trazer para vocês é um elenco que eu acho que beleza, vamos lá tu perdeu um Zappelli? Canob no meio e entrega tu vai abrir mão de um Julimar? você tem um Christian de outra função? mas pode fazer esse jogador pela direita você perde o Esquivel? tem o Fernando você perde o Thiago Heleno? tem o Gamar então vejo um elenco muito próximo e outro grande mérito desse elenco do Atlético é o fato de ser um elenco de jogadores muito versáteis é o fato de ser um elenco de jogadores que podem fazer várias posições o próprio Canob fazendo ponta pode fazer o meio o Julimar já fez centroavante já fez ponta aí você tem o Zappelli podendo jogar por dentro por fora o Christian podendo jogar por dentro os volantes podendo fazer um meio campinho mais encorpado porque você tem volantes boa chegada aí você pode ter o Esquivel de terceiro zagueiro você pode ter o Godoy com mais liberdade atacando espaço então assim um elenco onde vários jogadores fazem mais de uma função e o Kuk elogia bastante isso a possibilidade de você trocar de esquema tático sem trocar peças do time acho isso muito muito legal de você entender que seu elenco te oferece sabe então um elenco muito homogêneo um elenco com peças muito versáteis vão fazendo esse quebra-cabeça do Kuka ser mais fácil de você ter encaixe o Kuka ele vira peça aqui vira peça ali e vai encaixando e vai mostrando que o Atlético realmente pode não ser o elenco mais caro muito pelo contrário para vocês terem ideia o elenco do Vasco mensalmente é três vezes mais caro que o elenco do Atlético mas acaba sendo um elenco extremamente competitivo e até se a gente fizer um exercício de time titular time reserva você vai ver essa força né porque por exemplo no gol você tem Bento e Léo Link talvez assim encaixe a melhor dupla de goleiros do futebol brasileiro você tem o Everton com o Marcelo Lomba ali dois muito experientes mas acho que Bento e Léo vivem um momento melhor aí você tem Rossi e Matheus Kuh então assim acho que em questão de goleiros dois goleiros absurdamente seguros absurdamente seguros ao ponto de em alguns momentos a gente acreditar até que o Léo era melhor que o Bento aí você tem Madson e Godoy por um lado Fernando e Esquivel pelo outro acho que o Madson um pouco abaixo mas cara lateral direito reserva ultimamente o futebol brasileiro não veio oferecendo nem laterais direitos titulares de segurança então acho que como lateral direito reserva o papel do Madson está muito bem feito ali Esquivel e Fernando também é um papo muito parecido com o que a gente tem de Bento e Léo Link uma das melhores duplas que a gente tem no futebol brasileiro quando o assunto é lateral esquerda aí na zaga zagueiros que em algum momento podem até ter sido questionados mas que vivem um momento muito interessante Thiago, Kaique, Gamarra e Pedro Henrique hoje a gente vê uma pecinha ou outra mudando mas o nível se mantém um Atlético muito seguro estreia do Campeonato Brasileiro mostra isso 20 finalizações do Atlético uma finalização só da equipe do Cuiabá aí você vai pra volância Eric e Fernandinho como titulares absolutos mas você tem Filipinho o Alex Santana podendo fazer uma função ali vem jogando mais como um meia mas podendo fazer uma função ali aí você tem o Zé Vitor chegando você tem ali uma sustentação também de pelo menos 5, 6 peças ali podendo assumir esse papel o Christian em alguns momentos podendo recuar também aí você muda o formato do seu meio campo em alguns momentos dois volantes e um meio em alguns momentos um volante e dois internos aí pra armação de jogadas o Canob podendo fazer essa função Zé Pele e Christian ali como jogadores até mais criativos pra um modelo de jogo um pouquinho diferente um pouquinho mais cadenciado aí pelo lado do campo você tem Julimar você tem Canob você tem Coelho você tem jogadores versáteis extremamente competitivos fisicamente muito prontos na frente você tem Pablo você tem Maestrade então assim é um elenco bem interessante é um elenco que te possibilita uma rotação é um elenco que te possibilita mudar 5, 6 peças e você manter uma base muito forte e eu acho que é nisso que o Kuka se apega num rodízio muito mais contido do que a gente tinha com o Azote o Kuka ele não desconfigura a equipe ele mantém ali referências importantes referências técnicas os líderes do elenco e você vai mudando os jogadores ao ponto de também o jogador que vai pro banco quando entra ele quer mostrar o serviço dele a gente viu contra o Cuiabá Zappé e Maestriani entraram uma assistência e um gol pra cada no jogo passado que o Maestriani entra e faz o gol contra o Zuliano também Maestriani e o Christian entram um gol e assistência pra cada então quem vem do banco vem babando por oportunidade e a gente sempre mantém um banco forte então assim a gente ainda tá no início dessa loucura que vai ser a temporada 2024 pro Atlético mas a personalidade dos jogadores a versatilidade dos jogadores e os jogadores sempre muito solícitos a fazer várias funções acho que vai ser um grande mérito do Atlético pra sequência aí da temporada que ele vai ter que olhar pro banco ver soluções ver como pode ser seu diferencial ali pra ele valeu pessoal vamos juntos é nóis